Nunca, eu lutei a vida inteira, tenho um padrão de vida muito modesto, exatamente para nunca entrar na safadeza. Uma das coisas mais difíceis que encontrei na minha vida foi dispensar dinheiro fácil na mão. E graças a Deus, tenho resistido a todas as tentativas, tenho resistido a todas as investidas, exatamente para ter moral, para andar de cabeça erguida, para que meus eleitores não se envergonhem de mim. É claro que eu sou consciente que não posso agradar a todos, sou consciente que os bandidos não gostam de mim. Mas eu não me preocupo com bandido, eu me preocupo muito com meus eleitores, eu me preocupo muito com as pessoas de bem que sempre acreditaram e sempre depositaram todas as esperanças em mim. E é por esse povo que eu sou capaz de fazer qualquer sacrifício, como sempre tenho feito ao longo de toda a minha vida, não só como político, mas a minha vida como homem. Uma das pessoas mais investigadas dessa terra, vocês podem terem certeza que sou eu, se eu tivesse algum erro que comprometesse a minha dignidade, já tinha ido atrás, já tinha trazido a tona para me calar. Porque o que mais bandido gosta é de calar político que verdadeiramente é honesto, que é coisa muito rara desse país. O povo, infelizmente, não sabe quanto erraram um político sério nesse país. Porque talvez se soubesse, o povo seria muito mais revoltado. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo povo tem que assumir a culpa, porque não foram meus eleitores, não fui eu que mandei para cá, para essa assembleia, elas já tinham bandidos para roubar o direito do povo. Tenho uma consciência tranquila, meus senhores e minhas senhoras, que nunca como político, nunca como homem, tomei uma atitude que prejudicasse o povo, que prejudicasse o meu país. Sou nacionalista e tenho moral para ouvir o hino nacional brasileiro.